Motorista de aplicativo, coronel, é outro assunto que nós falamos constantemente aqui. O ataque que esses profissionais estão sofrendo na nossa capital e no estado de Sergipe. Este homem foi sequestrado em Aracaju. Ficou uma hora e meia refém dos bandidos. Quem traz os detalhes é Marcos Couto, 1h40, olho no olho, bronca na tela. Cláudio, foram momentos de terror para o motorista de aplicativo, que trabalhando duramente para ganhar o sustento da família. Ele saiu do centro comercial de Aracaju e pegou um passageiro. Segundo informações desse suposto passageiro, queria ir para o bairro de Zodioforte. No trajeto, próximo ao hospital universitário, mais três homens entraram no veículo e anunciaram o assalto. A vítima é o Lucas. Isso aconteceu na madrugada de ontem, terça-feira, por volta de 3h20 da manhã. E eu peguei um passageiro no centro, destino de Zodioforte, e lá eu fui abordado por mais três. Estavam armados, 38. E eles me fizeram refém por volta de 1h20, 1h30. E fomos para alguns bairros aqui de Aracaju, Grande Aracaju também, para fazer aqueles velhos chamados arrastões, né? Tomar celular, bolsa de pessoal no ponto de ônibus e tal. Então, e logo depois eles me largaram ali no bairro Japãozinho. E aí foi que começou toda a procura, né? A respeito do carro, ainda não encontramos. O carro ainda não foi abandonado. Mas eu deixo aqui já até o apelo, né? É meu ganha-pão, como você mesmo disse. É minha forma de trabalho. E eu faço aquele apelo para que abandonem o carro, né? Deixem o carro aí numa via pública, num estacionamento. Porque é meu ganha-pão. Eu me sustento disso. É o meu trabalho. E também sustento a minha família dessa forma. Que veículo é esse? É o Nissan Versa, prata. A placa do veículo. É NNS 9044. NNS, dois Ns de navio. NNS 9044. Cor? Prata. Prata. Agora, o que esses marginais diziam a você? Olha, eu colaborei com eles, né? Eles pediam silêncio, eu colaborei. Houve momentos que eles não sabiam manusear muito bem o carro. E eu tive que ensinar a eles a como fazer isso, assim, assado e tal. Então, eu colaborei, eu, todo momento, em silêncio, calado. Eles estavam muito nervosos, muito nervosos. Mas, eu acredito que por ter colaborado também, não ter reagido, não ter feito nada, chegou um momento que eles, eles me dispensaram, né? Graças a Deus, porque o mais importante que a gente tem é a vida, né? É continuar vivendo, continuar a ter as emoções e as experiências que a gente tem. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Hudson Vicente, apoio de Tênis Trindade, repórter Marcos Couto. Graças a Deus, o senhor está vivo. Graças a Deus, hein, Coronel Maurício Ones? É o que a gente vem dizendo, Cláudio. A verdade está no seu dia a dia, né? O que os motoristas de aplicativo vêm sofrendo, motoristas de ônibus, taxistas, todos vêm sofrendo com a insegurança. Esta é a realidade do dia a dia, infelizmente, do Estado de Sergipe. O que desejaríamos é que todos pudessem prover o seu trabalho de forma decente, a poder realizar, receber os seus valores, o seu dinheiro, mas, infelizmente, é a triste realidade que nós estamos vivendo. E, digo mais, iremos piorar nessa situação. É só uma questão de tempo, porque a mentira, ela não pode prevalecer por muito tempo e não irá prevalecer por muito tempo, porque a sociedade, no seu dia a dia, clama pela segurança pública, Cláudio.